Desfiados. Em algumas regiões você conhece como eriçado. Aqui nós vamos entender o grau 1 do desfiado, o grau 2 e o grau 3. Quando utilizar cada um desses graus para qual tipo de resultado? Quem aí já sabe fazer cabelo desfiando? É uma dificuldade bem grande para alguns cabelereiros e para outros cabelereiros é uma facilidade enorme. Mas o que diferencia a facilidade ou a dificuldade em cada tipo de desfiar ou no próprio desfiar de cabelo é o que? A estrutura do fio da cliente. Cada cabelo tem uma estrutura diferente. Cabelos ondulados, cabelos finos, cabelos porosos, cabelos extremamente lisos, cabelos alisados, cabelos curtíssimos, cabelos brancos, cabelos finos e fracos, cabelos ressecados, cabelos mexados. Meu Deus! É um leque de tipo de cabelo. De cabelo que pode, que não pode, que deve, que não deve desfiar. Para que fazer e quando não fazer? Para você saber de onde o desfiado sai e como que funciona o grau, o grau 1 do desfiado é aquele desfiar que você só vai subir 15% de cabelo. É nada. É um percentual minúsculo. O pente, aqui é uma fita de mecha. Logo eu vou demonstrar isso para vocês. Aqui é uma fita de mecha. Quando eu subir a partir daqui com o pente, ele vai subir 15% de cabelo. Somente o cabelinho que é chamado de baby hair. Aquele cabelinho que nasce e fica aqui por cima. Está só nascendo. Então, 15% sobe gerando o que nessa mecha? Se 15% sobe, 85% fica descolorido. Descolore. Então, se 85% fica claro, significa que ele fica mais loiro. Ou enfim, do fundo de claramento que a sua cliente desejar, tá? O grau 2 do desfiado, o pente, ele vai partir da metade da mecha. Então, aqui eu tenho 50% de cabelo de uma fita que sobe e 50% do cabelo de uma fita que vai descolorir. Esse cabelo ficaria com 50% de contraste e 50% de mechas claras, de pontas claras. Quando eu faço o grau 1 do desfiar, a mecha, ela fica mais alta. Ela sai próximo da raiz. Quando eu faço o grau 2 do desfiar, eu utilizo muito o grau 2 para fazer ombre hair e aquela predominância de raiz escura. Aquela sombra na raiz. Aquele esfumado sem pintar. O esfumado natural criado pelo próprio desfiar. E as pontas ficam aclaradas, gerando o ombre hair, gerando a predominância de pontas. Porque o cabelo que sobe é o cabelo que tá curto, é o cabelo que é novo e é o cabelo que está quebrado. Então, quando o cabelo sobe, é o cabelo que já está até aqui de comprimento. A ponta vai ficar extremamente clara. Quando eu uso o grau 3 do desfiar, aí eu vou deixar 25% descolorido e 75% escuro. Então, este grau de número 3, ele é chamado assim porque ele vai dar uma predominância de base natural. Então, a predominância aqui é natural, aqui é 50-50 e aqui a predominância é o que? Descolorido, né? Aqui vai predominar o cabelo descolorido. Por quê? Eu vou subir quase nada de cabelo, 50%, praticamente tudo. Mais ou menos assim. Tá, Débora, e como que isso funciona na prática e pra que serve cada uma dessas técnicas? Como utilizá-las? E no dia a dia, a gente vai se deparar com cabelos que são iguais o da Jéssica. A Jéssica, essa aqui ó, que é a modelo, porque quem não conhece, essa é a Jéssica, a Jéssica se apresenta. Ela não fala, né? Ela não tem muita opinião e tal. Então, assim, gente, ela tem um cabelo extremamente poroso. A gente faz mesh o tempo inteiro nesse cabelo. Já deve estar assim ó, bem no português, podre. Então, por isso, ele é extremamente poroso, extremamente quebrado, extremamente ressecado e grosso. Quando a gente desfia um cabelo ressecado, quando a gente desfia um cabelo que é repicado, um cabelo que tem fios novos, um cabelo crespo, é muito barbada. É muito fácil, barbada aqui no sul é muito fácil, tá? Anotem essa informação, é importante. Quando eu uso o grau 1 para fazer loiros extremamente claros próximos de raiz ou mechas que se aproximem de raiz. Quando eu uso o grau 2 para fazer o famoso ombre hair ou a iluminação de pontas. Quando que eu uso o grau 3 para fazer aquela morena iluminada extremamente discreta que não quer exageros. Quando eu uso o grau 1 na franja iluminada. Quem assistiu a aula 1 viu que quando a gente faz um contorno, a gente usa o grau 1 que se aproxima muito da raiz. Quando eu uso o grau 2, posso usar na franja para aquela pessoa que é mais discreta. Então, é importante. Existe uma técnica que substitua esse tipo de resfiado? Existe uma técnica que substitua? Não existe. Existe uma que se aproxima no resultado, que é a hair touch, que é feita com um vento do secador. Mas, não substitui. Se substituísse, gente, ninguém mais usaria. E é uma das mais utilizadas em todo tipo de resultado. Você pode olhar qualquer professor, ele está ensinando o desfiar de cabelo. Porque é simples de fazer e o resultado é perfeito. Aqui eu vou usar o exemplo do grau 1 do desfiado. Aqui eu tenho o grau 1. Quando eu utilizo ele? Eu utilizo ele quando eu vou fazer fitas de transparência. Quando eu faço micromechas costuradas. Ou fitas de transparência. Ou mechas costuradas. Eu não consigo usar o grau 1, que sai mais ou menos dessa região, Quando eu pego uma fita muito larga. Isso é uma fita larga. Fita larga. Uma divisão larga de mecha. Não tem como usar o grau 1 nessa fita. Vai ficar uma marcação absurda nesse cabelo. Mas, para uma transparência, ela é utilizada. O que é uma transparência? É quando fica uma quantidade menor de cabelo na divisão, Aonde eu enxergo 100% a parte de trás, o fundo. Isso é uma transparência de fita. Tirar um pouquinho mais aqui até. Isso é uma transparência. Tá, o que é a micromecha? Micromecha é aquelas mechinhas minúsculas. Que a gente costura. Isso é uma micromecha. Olha que linda que ela fica. Bem fininha. O que são mechas mais marcadas? Quando a cliente quer uma marcação. Aí você pega a fita mais larga. Assim como você pega uma fita larga, você solta uma fita larga. Isso é uma fita larga. Mais marcada que isso, faz a fita ainda mais larga. Então, quando que eu utilizo? Quando eu vou fazer fitas inteiras ou micromechas costuradas. O que que lhe gera? Ela vai gerar uma transição de cor sem marcação. Ela vai gerar uma leve transparência na divisão entre a raiz e a descida da cor. Pouquíssimo cabelo sobe. Esse pouquinho que sobe, depois desce, gerando uma sombra bem leve aqui próximo à raiz. Quando eu faço uma fita inteira sem desfiar, não existe sombra. Mas, quando a sombra está ali, não marca no crescimento, tá? Então, a gente usa o grau 1 muito pra fazer a mecha bem alta. Ó, subiu 15, 10 e às vezes até 5% fica só preso. E aí você aplica o produto a partir daqui, da onde está o pente, tá? Esse é o grau de número 1, onde 85% do cabelo está aqui, ó, descolorido, tá? Certo, o grau 1. Eu uso o grau 1 pra fazer pouca mecha? Raramente. Só quando a cliente quer uma mecha alta pra disfarçar branquinhos em pouca quantidade. Agora eu vou fazer o grau 2. Aonde a gente pode pegar uma fita um pouquinho mais larga. Olha, você observa que não é mais uma transparência. Agora não é mais. Agora é uma fita mais larga. Não tanto, não exagerado. Por quê? Porque o grau 2, quando eu subir, ó, pode ver que aqui no meio tem um monte de cabelinho. O cabelinho vai afunilando, né? Porque tem cabelo quebrado aqui, cabelo solto, cabelo crescendo. Quando eu uso o grau 2, o meu pente, ele sai da metade do comprimento do cabelo. Ó, mais ou menos daqui dessa região. O grau 2, ele sobe 50% de cabelo. Tá? Olha o tanto de cabelo que subiu. Pode subir mais. E aí quando você limpa, existe uma transparência. Aí eu acabei de criar uma transparência porque o cabelo subiu. Entende? Porque não precisa ser transparência na hora que eu faço a divisão, porque a transparência vai ficar aqui embaixo. Então aqui eu subi no grau 2, aonde 50% sobe. E quando esse 50% descer, quando eu for desembarassar esse cabelo, ele vai criar uma transição de cor. Vai se misturar e afunilando a quantidade e quando observa, olha, ele para aqui. Daqui pra baixo fica extremamente loiro. Mas aqui em cima tem um pouco de cabelo loiro e um pouco de cabelo escuro. 50-50, gerando ali um contraste, uma sombra. Então essa técnica eu utilizo para fazer o famoso ombre hair, tá? Aquele ombre hair. Ó, sobe, mexe, aplica produto. Se a cliente quer ficar bem, bem clara na ponta, você não dá intervalos. Ó, você pega, mexe, desfia, 50, sobe e não dá intervalos. Descolora esse cabelo. E assim você faz em todo o fio. Não, a minha cliente ela é mais discreta. Ela quer o grau 2, com uma quantidade bacana, mas ela não quer exageros na ponta. Ela não quer a ponta toda clara. Como que eu faço para não fazer uma ponta toda clara, prof? E é isso que eu vou mostrar agora, no grau 2. Quando eu não quero uma ponta clara, eu só quero uma ponta iluminada. Mas usando o grau 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a mecha. Eu vou costurar a mecha. Soltando pequenas costuras que vão criar o quê? Vão criar um contraste até a ponta, ó. Tem uma mecha que vai até a ponta. Soltei ali, desfio no grau 2. Então, aqui eu criei um contraste para as pontas. Essa parte que vai ficar escura vai se misturar com essa clara. E eu subi mecha para gerar transição de cor e predominância de raiz escura. Como que funciona o grau 3? No grau 3, você nunca precisa fazer transparência. Nunca! Porque o grau 3 são pessoas discretas. Para usar o grau 3 é quando a cliente quer pouquinha, mexe ali no cabelo. E só uma iluminação para parecer algo natural, para não tirar ali o natural do cabelo. Então, a fita pode ser bem mais larga. Olha aqui. Uma fita bem larga. E normalmente no grau 3, como a cliente é discreta, a gente costura. Olha, tira um pouquinho ali para ficar um pouquinho de cabelo em contraste, tá? Para criar uma sombra bacana. E aí a gente desfia no grau 3. Olha quanto cabelo está subindo. Praticamente todo o cabelo. Vocês estão vendo eu fazer esforço aqui? De... Sobe! Sobe o cabelo! Sobe o cabelo! Pobre da cliente! Eu já vejo muita gente fazendo assim, ó. Na hora que está... Empurra o cabelo! Empurra a cabeça! Quase quebra a cliente a pau! Por quê? Porque você empurra a cabeça da cliente! Não, não é a cabeça que tem que movimentar. É o pente! O pente movimenta! O pente movimenta! O pente movimenta! Não é a cabeça da cliente!